Heavy H Heavy Boy Dodmas O Boy Que Fazer Tudo Enquanto Se me flambo Mas me encrebo Nha gorbo Nha alma Nha bolso Que a solumi Que fronte no Tudo besque Por ser mansa Ta vira Dodu 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 son la na boe E Dodo Dodu Dodu son la boe Dodu Dodu son la na boe E Dodu 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 son la boe Minya Chigale Anya chuchuchuchuchou Char eller jobo mi su 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 Denkububu wakanu bob bo Boubichou Grazame slope Maman 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 Minha Goose. 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 Um grande serbo sabão. Mas frega na boca. Bebe, que saiba está no banho. Minha Goose. Minha Goose. Minha Goose. Minha Goose. Beitao Dimas Interrus Beitao Interrus Beitao Ei ou Ei ou Tarrus Beitao Já não dá um iPhone Ali um Samsung Férias na estrangeira Cá que cumpra bom amor NÃO! Simplesmente é mim crê Satisfazem tudo buz Lô chô 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 Lô chô 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 Troca cabelo Toda semana Pô gelinho só na unha Manicure com pedicure Ei! Se me flabo Mas me entrego tche Nha gorbo Nha alma e a bolso Busa a cacol Cá solumi com a Que frontanou Ulada Un涵 T delta Toda Va Toda va Toda sa Doa Toda so naun... Toda Toda zo Toda Toda naun... E aí, e aí, dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-d N'grescer buon, dos bex padia, palma nyam pa noti, palma nyam pa noti, n'grescer buon, palma nyam pa noti. I love you, 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 I love you. Forti ngre bucheu, mina, forti ngre bucheu. Aminta ruspetao, eh, oh, eh, aminta ruspetao. Dimas, dodu, dodu, dodu na bowe, eh, hmm, dodu, dodu na bowe, eh, hmm, dodu, dodu na bowe. Bogita kakumi. Tchau, tchau.